As eliminações do exército agora não é uma interferência no processo eleitoral, pelo contrário, é a salvaguarda da democracia vindo através dos militares, que não tem a menor intenção de assumir o poder na marra, na força, tem a possibilidade de chegar lá pelo voto, porque eles têm 71 candidatos, muitos deles serão eleitos para o parlamento, talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Então, é um cenário totalmente inédito na história do Brasil e talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Obrigado.